O Orestes Litaif está ao vivo com a gente, direto da região norte do Brasil, nosso querido estado do Amazonas, para a gente falar de algo muito sério, né, Orestes? Porque um vídeo muito triste, um vídeo grave, acabou girando aí nas redes sociais, esse vídeo surgiu daí. Então a gente vai colocar as imagens, que são de pessoas que infelizmente já morreram, ao lado de pacientes que estão em tratamento. Primeiramente, esse vídeo é verídico, Orestes. A gente já fez o levantamento, isso procede, está acontecendo mesmo aí em Manaus, durante esse período de pandemia. Muito bom dia a você. Bom dia, Joel, bom dia, Laura, bom dia para você de casa, que sempre nos dá o prazer da audiência. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou a veracidade do vídeo e disse mais, que esse vídeo circulou nas redes sociais, são de pacientes que morreram por suspeitas de coronavírus dentro de uma sala de um hospital, que é o Hospital João Lúcio, que fica na zona leste de Manaus. Esses corpos são de pacientes que teriam morrido por suspeitas de coronavírus e estão ao lado de leitos de pessoas que continuam o tratamento da doença. A Secretaria informou ainda que desses mortos que aparecem nos vídeos, são 14 que estavam aguardando liberação. Até a noite de ontem, apesar de ter uma estrutura para fazer essa remoção, apenas cinco corpos haviam sido liberados. Segundo testemunhas, hoje ainda há corpos aguardando familiares para fazer a liberação com a declaração do óbito. Apesar de não ser referência no tratamento do coronavírus, o Hospital João Lúcio tem recebido pacientes com a suspeita da doença até que sejam ampliados os números de leitos no Hospital Delfina Aziz e também até que seja inaugurado o Hospital de Campanha lá na Newtonese. A gente sabe que o governo do Amazonas anunciou essa ampliação. Isso é pontual nesse hospital? Isso é pontual? É nesse hospital ou está acontecendo em outros? É nesse hospital João Lúcio que fica na zona leste de Manaus. Então essa não é a realidade de todos os hospitais de Manaus. Então é importante resolver esse problema o quanto antes. Se fosse uma situação generalizada, é claro que seria muito mais difícil e se necessário fosse, o Estado do Amazonas deveria recorrer à União, ao apoio de outros estados. Mas ainda tem como resolver pelo menos esse problema que é pontual. A gente sabe que a cidade de Manaus está enfrentando um problema gravíssimo. É a cidade em que há mais casos, proporcionalmente falando, do Brasil. E em quantidade de leitos, Orestes? Esses leitos estão ocupados como um todo? Quantos por cento, de acordo com o último levantamento, estão em ocupação? Você tem esse dado pra gente agora? Pois é, no Delfina Aziz, ocupado, chegou a capacidade máxima, 100% dos leitos ocupados. Mas o governo já trabalha, inclusive, na ampliação desses leitos com a inauguração do hospital de campanha, que vai ser inaugurado já, segundo o governador, no fim de semana. A partir de hoje já deve receber, inclusive, pacientes transferidos de hospitais que já estão com essa superlotação. Tá bom. Orestes, nos mantém informados, por favor, a respeito dessa condição desse hospital, tá bom? Talvez na segunda-feira, talvez não, a gente volta a se falar na segunda-feira a respeito disso. Espero com a situação já resolvida. Um grande abraço a você, tá, Orestes? Bom final de semana.